A J. Malucelli Ambiental quer investir 100 milhões de reais na construção de uma usina de geração de biogás no município de Monte Negro, no Vale do Caí. Em audiência no Palácio Piratini, a empresa paranaense firmou protocolo de intenções com o governo do estado para implantação do projeto. As obras devem começar ainda este ano, com prazo de conclusão entre 18 e 24 meses. É um projeto que a gente alinhou junto com empresas locais, que já investem, que são locais, tanto a construtora como as empresas de investimento, nossos parceiros de investimento, como as empresas que originaram o primeiro projeto piloto de produção de biometano, são empresas locais. E a gente agora está fazendo os alinhamentos finais com a Sul Gás e com o governo do estado para poder dar vazão à produção de biometano. E são aspectos chaves para finalizar a estruturação do projeto. A usina deverá transformar resíduos agrícolas, como grãos e dejetos da produção animal, em biometano, dióxido de carbono, energia térmica e elétrica e biofertilizantes. Esse é um projeto pioneiro, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil são poucas as unidades que estão sendo implantadas e ele é definidor, uma vez que o estado do Rio Grande do Sul hoje é um comprador de gás natural, especialmente da Bolívia, distribuído a partir da Sul Gás. Então, nós passamos a ter com esse projeto, que fica pronto em 24 meses, uma fonte no estado do Rio Grande do Sul, produzindo não só o biometano, que serão 30 mil metros cúbicos dia, mas também outros insumos, como o CO2, que é 100% hoje importado no nosso estado, e também a participação de fertilizantes orgânicos, que é um dos produtos que saem dessa usina.